Essa propaganda da progressiva que a gente tá fazendo agora? Não, eu tô na amiga, eu tô na amiga minha, que indicou. Ela fez também. E gostou do resultado? Gostou, adoro. Ficou lindo. Ai, que ótimo. Foi, não tem problema? Não, tô achando que ele tá com um pouquinho de queda, tá saindo um pouquinho de cabelo na minha mão só. Normal. Um pouquinho sem precar, né? Não, tá um pouquinho assim. Nossa. Você faz o tipo de química? Não, na verdade, eu sou uma hidratação, assim, quinzenal. Eu não cuido até do meu cabelo, né? Você pode ter que passar o que? Você cuida? Você cuida bem? Cuido, por quê? Ai, menino, dá uma olhada ali no espelho. Eu tô massageando. Não, eu tô massageando, só que eu acho que ele, eu acho que ele tá saindo. Ah, como você tá louca. Dá uma olhada ali no espelho, tá caindo um pouquinho, ó. Não, como assim tá caindo um pouquinho? Não, não levanta não, porque senão vai cair o restante. Peraí, só um minutinho. Você tá caindo? Não, tá caindo mais aqui, ó. Peraí, se você puxa, sai aqui, ó. Vai caindo, vai caindo. Ai, vai caindo, Jeff. Vai caindo, vai caindo. Ai, vai caindo, Jeff. Não faz muito, não. Dá uma olhadinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Nossa, você não deve entregar do seu cabelo, porque a física tá até me assustando. Eu não sei. Meu Deus do céu do cabelo. Tá, peraí, vamos resolver. Nossa, eu vou ter que lavar. Tira esse produto do meu cabelo agora. Não é coisa, não é coisa, não é coisa de shampoo isso daqui não, viu? Claro que é. Você ainda quer fazer escova com caixa, com baby lips? Olha o tanto que tá caindo. Aqui, ó. Ó. Olha o meu espelho. Você passou no meu cabelo? Aqui, ó. O que é isso? Shampoo. Como shampoo? Shampoo não faz isso, não. Menino, qual pomada que é? Eu acho que é a pomada. Que pomada? Você tava cheia de pomada. Querida, minha pomada eu comprei em Paris, você tá louca? Nossa, tá no esquebo. Nossa, o que é o esquebo. Ai, Yona. Nossa, o que foi isso? Gente do céu, eu até assustei. Não, é do céu. Gente, você trouxe um mega hair escondido na cabeça? Nossa, não. Meu cabelo é natural. Não, peraí, o que você tá fazendo? Yona, solta um pouquinho. Deixa eu tentar resolver a situação. Cara. Nossa, não. Você tá me deixando careca, como assim? Não, não. Na verdade, eu acho que você já veio com o penteado na cabeça e aqueles tic-tac. Você tá fazendo tic-tac, por acaso? Meu cabelo é super cachado, bonito. Você acha que eu vou fazendo um tic-tac pra aplique? Peraí, gente. Não, eu tenho... Não, para de puxar. Você tá puxando mais ainda o meu cabelo. Eu tô dando uma olhada nos roubo que tem no meio dele. Você tá passando meu cabelo, né? Tá chão puxa. Nossa, eu sou por essa. Gente, eu amo. Não. Tenta mexer você mesmo. De repente, eu que tô puxando com muita força. Ai! Anda! Anda, do céu! Meu Deus do céu! Eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa. Agora, pelo amor de Deus. Eu vou dar uma sua cara. Eu vou dar uma coisa. 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 Sempre aqui. Se você beber ainda, não vai cair mais ainda. Por gentileza. Eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa. Seu cabelo tá tão ruim que tá caindo com chão. Não tá! Tá louca! Pelo amor de Deus. Depois é B.O. pro salão. A pessoa vem com o cabelo desidratado. Não é meu cabelo. Não é meu cabelo. Na hora que você chegou, eu já vi, Juliana. Não, não é. Não, peraí. Senão vai acabar de cair. Jesus, meu cabelo. Pelo amor de Deus. Ah, não. Caramba. Ai, meu Deus do cabelo. Eu tô acabando com meu cabelo. Nunca mais eu volto nesse salão. Ai, Jéssica, aqui ó. Como assim? Ai, eu tô pegando a roupa. Opa, Jéssica, pelo amor de Deus. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu vou embora desse lugar. Você tá acabando com meu cabelo. Você tá toda molhada. Pelo amor de Deus. Dá uma olhadinha ali, ó. Ali atrás tem uma câmera, ó. Você tá participando de uma brincadeira. Ali, ó. Naquela luzinha vermelha. Eu te peguei, tá entendo. Vou dar uma olhada direto pra esse bebê.